Piauí, um calor infernal. E para quem achava que um sol era pouco... A 20th Century Fox e os queridões Productions apresentam... Star Wars... Gandalf, o Cinzento? Não, ele é meu pó! Dos mesmos produtores de Borango do Nordeste. Olha a mão na cabeça, dá uma gachadinha. Está o ó. O banheiro é ali, ó. Uma saga pra lá de porreta. Olha a cara já quentinho. Ação, aventura, farofa e pouca água. Aduque! Terra de Cabra Macho, onde até as peixeiras são a laser. Ai, seu soldado, cabeçado em papel. 27 de setembro de 2010. Esse é Anakim, filho de Anaclédia, com Joaquim. Um filme arretado de bom. Parnaíba até Teresina. Venha para o lado nordestino da Força. Olha, tu tem uma bundinha linda, viu? Breve numa casa do norte, perto de você. Cadê minha rapadura? Está a ló.